Nós precisamos de muitos advogados, bons e competentes, honestos e competentes. Eu olhei aquilo, não entendi. Eu digo, putz, o que um advogado pode fazer com a seca do Nordeste? Se ele dissesse, eu quero um engenheiro que vai fazer lá um poço artesiano, tudo bem, dá para entender. Mas aí eu fui pensando, 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 e de repente ele veio um insight. Em época de democracia, o nosso campo de luta é o fórum. Em época de democracia, o guerrilheiro é o advogado. E não adianta você fazer, como foi feito, um poço artesiano perfeito e maravilhoso, que daí chega o senador da República e diz, essa é terra minha, apesar do poço ter sido feito com dinheiro do governo, esse poço é meu. e ele fica com a água para regar o jardim dele e lá fora tem milhares de pessoas morrendo de fome e de sede. Então, o advogado realmente é muito importante. Assim como o jornalista, é muito importante na sensibilização. Bem, minha gente, eu não quero que vocês fiquem com uma sensação de impotência, nem com uma sensação de que nada pode ser feito. Eu falei para vocês que em 96 eu vi pela primeira vez a discussão de tráfico. E naquela época a gente era chamada de louca, louca varrida, mulher louca varrida. Desculpe a palavra, mas me chamavam de jornalista porra louca. Hoje, 20 anos depois, 20? Não, menos, né? Sei lá quantos, eu não sei se fazia quantos, 13. Você já tem no Brasil uma assinatura de um protocolo internacional, você já tem no Brasil uma política, uma política nacional de enfrentamento ao tráfico, você já tem no Brasil um plano nacional de enfrentamento ao tráfico que de dois em dois anos ele é colocado para ser efetivado na implementação da legislação brasileira. A gente pode fazer sim. Precisa pensar, 10 anos é nada na história de um país. E muita coisa a gente conseguiu. A gente está nas faculdades, a gente está nas rádios, a gente está nos programas, a gente está na internet, a gente está conseguindo fazer com que haja uma sensibilização para esse problema. Eu acho que é isso que a gente não pode desistir. Apesar de ser o enorme de um problema, eu sempre lembro da más de Teresa de Calcutá, quando falava para ela, eu falava, é doida, varrida, querer resolver o problema da fome na Índia? E ela dizia o seguinte, eu sei o que eu faço, é uma gota, uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria um pouquinho menor. Eu gostaria agora, só para vocês terem uma ideia do nosso PowerPoint, porque eu não consigo trabalhar com PowerPoint, eu falo e depois eu mostro. Só para vocês terem uma ideia, exatamente das definições. Ok, vamos lá. A definição aceita internacionalmente para o tráfico de pessoas, isso é importante para a questão dos advogados, encontra-se no protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo à prevenção, repressão, punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Palermo 2000, instrumento ratificado pelo governo brasileiro em 2003. Ok? Segundo o referido protocolo, a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo ameaça, uso da força e outras formas de coação ao rapto, ao fraude ou engano, abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade ou a entrega, aceitação de pagamento benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para os fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outra e outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, de escravatura ou práticas similares a escravatura, servidão ou remoção de órgãos. Ok? Aqui é um exemplo de uma garota em cativeiro. O tráfico de pessoas acontece dentro do mesmo país, é aquilo que a gente falou, internacional ou mesmo dentro do do país interno ou externo. Ok? Pode ir. Olha as rotas internacionais. Você pode reparar que saem dos países pobres e vão para os países ricos, né? O Brasil vai muito para o Japão, Europa, já está indo para os Estados Unidos também. Ok. Isso é interessante. O relatório da OIT de 2005, uma aliança global contra o tráfico do trabalho forçado, estimou que cerca de 2 milhões e meio, né? 2 milhões e 400 mil, o número de traficadas por serem submetidos ao trabalho forçado. Segundo, pessoas do mundo que foram, não sei o que é isso aí, o relatório, 43% das vítimas foram traficadas por operação sexual, 32% para a exploração laboral, 25% por uma combinação dessas formas ou razões indeterminadas. Ok? Os principais países de destino estão localizados na Europa Ocidental. Espanha, Bélgica, Alemanha, Holanda, Itália, Reino Unido, Portugal, Suíça, Suécia, Noruega e Dinamarca. A maioria das mulheres traficadas são originárias da Rússia, Ucrânia, Albânia, Kosovo, República Tcheca, Polônia, Filipinas, Tailândia, Gana, Nigéria, Marrocos, Brasil, Colômbia, Equador e República Dominicana. Aqui tem a rota, esse é um levantamento feito pelo Centro de Referência de Crianças e Adolescentes, o CECRIA, da Universidade de Brasília, que mostra as rotas internas e as rotas externas. É um pouco ultrapassado porque já é de 2003 e os traficantes eles mudam por muito essas rotas. Mas, enfim, em torno de 168 rotas internas e outras tantas externas. Ok? A menina já levantando. Tráfico humano desperta para essa realidade. Bom, minha gente, só queria dizer mais uma coisa, porque eu acho importante que a gente saia de um debate como esse, com alegria que a gente sai quando o Brasil ganha o jogo de futebol. Eu acho que a gente tem que acreditar na vida, tem que acreditar na força da vida. Tem um psicanalista chamado Roberto Freire, que morreu já faz dois anos, que ele dizia sem tesão não há solução. A gente tem que ter um tesão muito grande pela vida, pelo amor, pela solidariedade, pelo outro, para poder construir um mundo mais saudável, porque senão o nosso mundo não vai ter solução. Nós somos um planeta muito pequeno que já está com, só tem 18% de água que pode ser consumida. E nós somos 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. Esse planeta dá para todo mundo viver bem se for partilhado, se a vida for partilhada e um não querer mais e não dar nada para os outros. Agora, eu acredito, eu fico muito emocionada com o docio nacional que fala o seguinte, que a gente não foge da luta. Seu filho não foge da luta.